Estamos de volta com o Bande Cidade, o Hospital Regional de Rio do Sul, no Alto Vale, retomou a realização de cirurgias eletivas, que estavam suspensas por causa da pandemia de Covid-19. O diretor técnico do hospital, Marcelo Gambetta, conta que o retorno vai ser gradativo e explica como esse processo vai funcionar. Como tiveram muitos procedimentos que foram suspensos, a orientação do CISREG é que a gente comece chamando aqueles pacientes que tiveram as suas cirurgias suspensas quando do fechamento das eletivas. E tão logo isso esteja normalizado, aí começa a se chamar os pacientes pela fila de espera do próprio CISREG. A retomada é feita num momento em que muita gente aguarda na fila por procedimentos que não são urgentes, mas muitos deles essenciais para os pacientes. Um dos motivos para que se tenha segurança nesse retorno é a melhora da nossa situação pandêmica. A UTI Covid do Hospital Regional tem estado menos ocupada. Ontem, apenas um terço dos leitos utilizados. Com isso, funcionários da Saúde de Rio do Sul que estavam emprestados ao hospital para o combate à Covid-19 também retornam para suas funções quando se encerra o prazo dessa parceria no final desse mês. Em relação aos leitos de UTI Covid-19 que foram ativados aqui, em meio à fase mais preocupante da pandemia, o hospital estuda ainda o que fazer. Hoje, são 15 disponíveis. A gente não tem a resposta formal do Estado ainda porque, a princípio, nessa última abertura, o contrato, digamos assim, vai até o fim de setembro. Então, a princípio, eles seguem abertos, apesar de desocupados. 25 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje, aqui em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Com estes dados, está aqui no telão do Bande Cidade, chegou então a 18.092, o total de catarinenses que morreram vítimas da Covid-19 desde o começo da pandemia. 1.710 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, total então 1.118.520 casos. O total de recuperados é de 1.088.456 pacientes recuperados e tem ainda 11.972 casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI adulto Covid baixou de 60%, está em 59,11%. 404 leitos estão vagos atualmente. Claro, efeito direto da vacinação contra a Covid-19, que está da seguinte maneira, segundo o vacinômetro do governo estadual. Agora foram aplicadas, até agora, 3.711.660 doses, primeiras, primeira dose. 51,18% da população está imunizada com pelo menos uma dose. Com a segunda dose, 1.547.253, 21,33%. E o total de doses aplicadas passa de 5.250.000 doses até o momento. E por falar em doses de vacinas, Santa Catarina recebeu 45.000 contra a Covid-19. O carregamento chegou ao Aeroporto Internacional de Florianópolis hoje pela manhã. Bom, tem ainda um outro lote que chegou no meio da tarde, de mais 87.750 doses da Pfizer. Esse lote da Coronavac vai ser totalmente destinado para aplicação de primeira, metade primeira dose e metade segunda dose. Este lote de 87.750 da Pfizer vai ser aplicado todo para primeiras doses. Veja mais detalhes. A primeira remessa com 45.000 doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan chegou ao estado por volta de 10h20 da manhã. Desse total, metade vai para aplicação da primeira dose e metade para a segunda dose. Por volta das 5h da tarde, um novo lote com 87.750 doses do imunizante fabricado pela Pfizer chegou ao aeroporto de Florianópolis. Todo o estilote vai ser destinado para aplicação da primeira dose. O estado também vai receber 207.850 doses da vacina da AstraZeneca, que vão ser direcionadas de forma integral para aplicação da dose 2. Um sistema de alta pressão no oceano, perto do litoral sul do país, favorece a circulação barítima e a chance de chuva na faixa litorânea aqui de Santa Catarina. Veja os detalhes da previsão para amanhã, agora aqui no Bando Cidade. No oeste e meio-oeste do estado, a quinta-feira vai ter predomínio de sol. Entre a serra e o litoral, mais nuvens, com chuva fraca no início da manhã e sol entre nuvens ao longo do dia. As temperaturas vão estar amenas ao amanhecer e em gradativa elevação durante o dia. Em Florianópolis, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Blumenau, mínima de 10 e máxima de 23. Em Crisciúma, mínima de 10 e máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 22 graus. As cidades que mantêm a fiscalização dos cuidados sanitários quando o assunto é a alimentação de suínos em Santa Catarina. Você confere agora na reportagem dicas para evitar contaminações. Santa Catarina é uma referência quando o assunto é a produção de carne suína. Mas para que isso continue, é importante manter a sanidade dos animais. Por isso que a SIDASC tem orientado sobre a alimentação correta dos suínos e também fiscalizado muitos locais. E é para manter a saúde dos animais em dia que a SIDASC fiscalize e combate a distribuição de resíduos que podem estar sendo usados para alimentar os suínos. O principal objetivo é proteger o estado de algumas doenças. Todo esse trabalho da fiscalização de alimentação irregular visa o que? É proteger o estado de certas doenças de grande importância, como por exemplo a peste suína clássica e a febre aftosa. O estado hoje é livre de febre aftosa e peste suína clássica, o que ajuda a manter o status sanitário. E a principal dica é manter a alimentação correta dos animais. A alimentação correta dos animais pode ser feita com produtos da própria propriedade, produtos de origem vegetal, por exemplo, aipim, cana, batata. Então tudo aquilo que o produtor produz na sua propriedade, ele pode fornecer aos seus animais. E em caso de irregularidades, denúncias podem ser feitas para a SIDASC. A ISAG divulgou hoje o índice do custo de vida, a inflação aqui em Florianópolis. Dados relativos ao mês de julho, o índice registrou alta de 0,51% na comparação com junho. Entre janeiro e julho, o indicador acumulou alta de 5,31%. E nos últimos 12 meses, alta de 8,92%. Dos itens que compõem o índice, a maior alta foi na habitação, 1,95%, seguida pelas despesas pessoais, com alta de 1,03%. Na alimentação, que tem a maior composição do índice, a alta foi de 0,40%. A maior queda foi nos itens de vestuário, cálculo de queda de 2,49%. Esse índice é definido com base nos preços de 297 itens e no orçamento de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. A seguir tem esporte no Bande Cidade. Pintado é o novo técnico da Chapecoense para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Os detalhes depois do intervalo a gente volta.